Bom dia, meu povo do terceiro ano. Hoje é quarta-feira, dia 18 de 8 de 2021. Hoje a gente teria aula de oficina, mas aí a Fabiana vai trocar por matemática, tá certo? Porque o conteúdo de oficina, ele tá bem adiantado. Olha só, pega aí o seu livro Sucesso Matemática, porque a gente tá trabalhando multiplicação. E hoje a gente vai iniciar com a multiplicação, com o regrupamento. Isso mesmo, com o nosso livro Sucesso Matemática, olha só. Abre na página 115. O que é que a Fabiana quer dessa turminha do terceiro ano? E a Fabiana quer que vocês construam a tabuada da multiplicação de 2 a 9 e deixe no caderno. Porque a gente vai estar sempre utilizando essa tabuada, tá certo? Vai construir essa tabuada, deixar no caderno, porque a gente tá trabalhando nessa unidade de multiplicação, tá bom? E aí a gente vai precisar sempre. Eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente trabalhou o Aprender Mais, ele mostrou ali a tabuada de alguns números. O livro, também de vocês, ele tem a tabuada, tá bom? Então, copia essa tabuada no caderno, deixa lá, porque a gente vai precisar. Hoje a gente vai trabalhar na página 115, e aí você coloca a data de hoje, que é dia 18 do 8, tá certo? De 2021. Multiplicação com reagrupamento. Então, vamos prestar atenção na explicação. E juntos, a gente vai responder as questões, ok? Agora, vamos aprender a resolução da multiplicação com reserva. Como é que é a Fabiana que a gente vai fazer? Vamos prestar atenção pra gente aprender? Vejam como é fácil. É só prestar atenção, observando os exemplos. Aí, eu tenho um exemplo de 24 vezes 4. Olha só qual é a tabuada que eu vou trabalhar nessa multiplicação que é a Fabiana. A tabuada do 4. Então, eu preciso, certo? Da tabuada de multiplicação do 4, pra poder aprender, ok? E a Fabiana vai colocar aqui um exemplo, ó, tá certo? De como a gente vai fazer. Aqui eu tenho 4 vezes 1, que é 4. 4 vezes 2, que é 8. 4 vezes 3, que é 12. E 4 vezes 4, é 16. Lembra quando o que a Fabiana sempre fala? Aqui eu tenho unidade e aqui eu tenho decena, não é isso? Na multiplicação também, eu vou começar pela unidade, ó, da direita para a esquerda, certo? E aí, via Fabiana, como é que eu vou fazer? Não dá pra ver aqui, não. Deixa eu via Fabiana apagar o quadro. Vai colocar aqui embaixo, essa tabuadazinha. Aqui, ó, 4 vezes 1, é 4. 4 vezes 2, é 8. 4 vezes 3, é 12. E 4 vezes 4, é 16. Aqui, eu tenho que prestar bastante atenção. Por que, via Fabiana? Pra gente poder aprender. 4 vezes 4, quanto é aqui, a Fabiana? 16. O que é que eu vou fazer com esses 16? Eu vou colocar ele aqui, todo não. Eu tenho 4 vezes 4, 4 vezes 4. É igual a quanto? 16. 1 e 6. Ok? Eu vou pegar esses 6, presta atenção, e vou colocar aqui embaixo. Esse 1, vai pra onde, via Fabiana? Ele vai subir. Pra cá, ó. Pra dezena. Aí, eu vou fazer 4 vezes 2. 8, com mais 1, 9. Aí, eu tenho uma multiplicação com recepa, com reabocamento. Vamos prestar novamente atenção? Olha só. 4 vezes 4, 16. Eu tenho 16. Eu vou pegar os 6, que é a unidade, e colocar aqui embaixo. Esse 1, que é a Fabiana? Ele vem pra cá, ó. Vai subir para 10? Dezena. 4 vezes 2. 8, com mais 1? 9. 96. Ok? Vamos agora para a página 116. Vamos lá? Na página 116, ele tem 27 vezes 3. Olha a importância, tia Fabiana. Eu tenho a tabuada. Tia Fabiana vai explicar agora o outro. 27 vezes 3. Olha só. Que tabuada agora eu preciso? Do 3. Não é isso? Então, vamos lá. Quem é que sabe quanto é 3 vezes 7? 21. Estou dizendo aqui na sala que 3 vezes 7, ó. 3 vezes 7 é 21. E aí, tia Fabiana, o que é que eu vou fazer? 20 e 1. Aqui é a unidade e aqui é? Dezena. 3 vezes 7, 21. Eu vou pegar 1, que é a unidade, e vou colocar aqui. E o 2, tia Fabiana, ele vai pra onde? Ele vai subir pra onde está a? Dezena. Quanto é 3 vezes 2? 6. O mais 2 que subiu aqui? E aí, eu resolvi a minha multiplicação com reagrupamento. Vamos praticar na página 117. Bora lá? Todo mundo junto? Página 117. Vamos lá? Na página 117, nós temos assim, ó. Efetue as multiplicações. Na letra A, eu tenho quanto? 12 vezes 8. Aqui eu tenho unidade e aqui eu tenho decena. Ok? Aqui, tia Fabiana, é a tabulada do 8. 8 vezes 2. Quem é que sabe? 16. 16. Olha, como é que eu vou fazer? O 6 vem pra cá. E esse 1 vai pra onde, tia Fabiana? Vai subir. Muito bem. Vamos lá? Todo mundo fazendo junto. Agora, quanto é 8 vezes 1? 8. Com mais 1 que subiu? 8. Muito bem. Não é fácil? Agora, a gente tem que prestar atenção. Tá bom? Letra B está do lado, não é isso? A letrinha B. 14 vezes 3. Tabuada do? 3. Por isso que tia Fabiana está falando. Tia Fabiana, eu vou ter que fazer a tabuada e deixar do meu caderno? 5. 5. Ok? 3 vezes 4? 2. 12. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o 2 embaixo daqui, ó. E aqui é a unidade. E esse 1? Subir. Subir para 10? 10. Muito bem. 3 vezes 1? 3. Com mais 1? 4. 4. 42. Ok? Dá para fazer direitinho? Tá. Então, vamos lá. Letra C. Está do lado a letra C, não é isso? Sim. A letra C. Ele tem centena, dezena e unidade. Vamos lá. Por que será que tem isso tudo? Vamos ver? 42 vezes 5. Quanto é 5 vezes 2? 5 duas vezes? 10. 10. Eu coloco 0 e subo 1? Muito bem. 5, 1. Eu vou subir para a dezena ou para a centena? 10. 10. 5 vezes 4? Olha na tabuada. 20. Com mais 1? 21. 21. 21. 20 e 1. Aqui eu tenho 210. Por isso que eu preciso da centena. Certo? Porque 42 vezes 5 é 210. Ok? Agora a gente vai para a letra D. Vamos lá? Letrinha D de dado. Na letra D eu tenho 12 vezes, é 5? Isso. 5 vezes 2? Coloco 0 e vou subir o 1 para a dezena. Muito bem. 5 vezes 1 é 5. Com mais 1? 6. 6. 6. 6. 6. Eu não acho difícil, não. Agora a gente vai para a letra E. A letra E. Vamos ver a letra E. 19. Agora essa letra E é maior, viu? Vezes 5. No livro de vocês, quem é a tabuada? Na página? 103. 103. Isso mesmo. Então me diga quanto é 5 vezes 9? 45. Olha só, 45, 4 e 5. Quem eu coloco aqui e quem eu subo? 1. 1. 4. 5. Eu vou colocar o 5, que é a unidade. E o 4, que é a dezena, vai subir para onde? Para 1. Para 1, que também é 10? 10. 5 vezes 1? 5. 5 com mais? 4. 5 com mais 4. 5, 6, 7, 8, 9. Vamos falar baixinho, tá bom? Pronto? Na letra F de Fabiana, o que é que eu tenho? 25 vezes 4. Mas aqui eu tenho unidade, dezena e centena. Vezes? Na letrinha F. Unidade, dezena e centena. Por que será? Vamos descobrir? 4 vezes 5. 10. Não. 20. 20. 20. 20 é isso aqui, ó. Esse zero vai para? Unidade. Esse 2 vai para? 10. Eu vou subir esse 2 para dezena. 4 vezes 2 é 8. 8 como nós dois? 10. Olha para onde é que vai. 10. Se a 100 é centena. Ok? Vamos agora para a letra? G. G. A letra G também. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? 4 vezes 7. 4 vezes 7, 28. Ó. Esse 8, ele é unidade. Ele vem aqui para baixo, ó. Não esquece. Sempre a gente vai começar pela 1 e... 4. 8 vem para cá. O 2, ele vai descer para? Ele vai subir para? Dezena. Aí, agora, minha Fabiana, agora eu vou fazer o seguinte, ó. 4 vezes 2 é 8. 8 foi esse 2 que subiu. 10. Aqui eu tenho 108. Se é 108, é centena. Ok? A gente agora vai para a letra H. Não é isso? Vamos lá? Na letra H, eu tenho 37 vezes 6. E aí, eu tenho unidade, dezena, centena. Letra H. Observaram que os números vão sempre aumentando. Por isso que eu preciso ter a tabuada no meu caderno. Quanto é 6 vezes 7? Quanto? Eu estudei aqui que 6 vezes 7 é 42. Correto. 40 e 2. Quem vai para a unidade? É o 4 ou é o 2? 2. 2. E esse 4 vai subir para onde? 10. Dezena. Para onde está o 3? Muito bem. Quanto é 6 vezes 3? 18. 18. Muito bem, Lele. 18 por mais? 4. 4. 18 está na minha mente. 18. 19, 20, 21, 22. 22. Centena. 222. Ok? A última letra, que é a letra I. Vamos lá? I. De igreja. 24. Vezes 9. Vamos lá? No 24 vezes 9. Quando é 9 vezes 4? 36. 36. Eu vou pegar os 6 e vou colocar onde? Embaixo do? Da unidade. Da unidade. E esse 3? Vai para onde? Para até 30. Vai subir para a dezena. 9 vezes 2? 18. 18 por mais? 3. 18. 19, 20, 21. Eu aqui tenho 100. Porque eu tenho 216. Fizeram? E a Fabiana sai um pouquinho da frente. Para que vocês possam pausar e copiar. Vamos lá? Quem terminou, já pode ir para a página 118. Na página 118, a gente vai fazer a leitura, tá certo? E vai ver como é que a gente vai resolver essas multiplicações. Vamos lá? Resolva os problemas. Mas, uma aranha tem 8 pernas. 100 aranhas tem quantas pernas? Como é que a gente vai fazer, Tia Fabiana? 100 vezes 8. Vamos lá? Agora, nós vamos para a página 118. Quesito 2, letra A. Aí, não tem um espaço, não é isso? Você vai armar. 100 vezes 8. Uma aranha, ela tem 8 pernas e 100. Aí, a gente vai fazer juntos, tá certo? Vamos lá? Vamos lá? 8 vezes 0. Vamos lembrar de uma coisa. Todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Tá certo? Olha só. Todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Certo? 8 vezes 0. 0. 8 vezes 0. 0. 8 vezes 1. 8. Então, 100 aranhas tem 800 pernas. Então, você vai botar. Embaixo não tem resposta. Você vai botar. Tem 800 pernas. Pernas. Certo? Terminando aí, a gente vai para a letra B. Vamos lá? Na letra B, diz o seguinte. Em um prédio, há seis andares. Cada andar tem 12 apartamentos. Quantos apartamentos há nesse prédio? Como é que eu vou fazer, Tia Fabiana? Eu vou multiplicar 6 vezes 12. Eu vou anual. Na letra B, vou colocar o 12 vezes 6. E vou fazer a multiplicação. Vamos lá? 6 vezes 2. É 6 duas vezes. Quem é que sabe? 12. Muito bem. Então, como é que eu vou fazer, Tia Fabiana? Eu vou colocar o 2 aqui embaixo. E vou subir o 1 para 10. Dezena. 6 vezes 1. 6. Com mais 1. 7. Então, o prédio tem quantos? Apartamentos. E aí, embaixo, onde tem o nome resposta, embaixo, onde tem o nome resposta, você vai botar nesse prédio, embaixo, viu? Nesse prédio, a 72, apartamentos, apartamentos, ok? E a Fabiana sai um pouquinho da frente, para quem ainda não copiou, copiar. E a Fabiana vai apagar a letra A, para a gente poder fazer a letra C, tá certo? E a Fabiana apaga a letra A aqui, ó. E a Fabiana vai apagar a letra A aqui, ó. E a gente vai para a letra C. A letra C tá embaixo, viu? É a última aí, ó. Dessa folhinha, aqui embaixo. Tá bom? Letra C. Em uma caixa, há 15 bolinhas de gube. Em 4 caixas, há quantas bolinhas de gube? Então, eu vou fazer 15 vezes 4. Vamos armar aí? Vamos armar aí. 15 vezes 4. Ok? Então, tabuada do 4. 4 vezes 5. 4 vezes 5. Quem que sabe? 20. E a Fabiana. 4 vezes 5 é 20. Eu vou colocar esse 0 aqui embaixo. E esse 2, eu vou subir para 10? 4 vezes 5. 4. 4 com 2. 6. Então, quantas bolinhas tem, minha gente? A... Embaixo. A... 60 bolinhas de gube. Legal? Terminamos aí. Pra casa, vai a página 119. Certo? Deixa eu ver a Fabiana pegar aqui uma caneta. Na página 119, você vai dar continuidade a esse conteúdo, tá certo? Nós temos aí umas 3 probleminhas. E aí, você vai ler, vai armar a pontinha e vai resolver, tá certo? Olha só. Então, marca aí. Deixa eu ver a Fabiana apagar aqui, ela é minha B. Página pra casa. Página 119. Casa. Livro. Sucesso. Matemática. Não esquece, não esquece, de construir a tabuada de multiplicação de 2 a 9 e deixar no caderno, tá certo? Todo mundo tem que fazer, tá bom, meus amores? Beijo pra todo mundo e a gente está de volta amanhã, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.